Mercado da Mola, as curtinhas do Pimpim, vamos ampulhar! Flamengo avalia formalizar a proposta por Cristiano Ronaldo. Livre no mercado após rescindir contrato com o Manchester United, Cristiano Ronaldo. Segundo o jornalista da Veja, Matheus Leitão, o Rubo Negro Carioca pretende formalizar uma proposta para ter o craque português por um período de três meses, vislumbrando o Mundial de Clubes. No entanto, para que as negociações iniciem, o clube consulta patrocinadores com o objetivo de avaliar a possibilidade do negócio.